Onde eu não posso te ver Onde eu não posso te ver Igual em medo e pensamento Hoje eu vou passar aqui E amor do mesmo Eu quero esquecer Onde eu só quero Para que a meu A minha verdade A minha vida Nunca consegui viver Mas só Eu sei De você Quero ouvir toda Eu só queria Dizer Adeus Que eu tinha Tanto Quero ouvir toda Dizer Adeus Tento e cada vez Parece que o meu tempo Já passou Nada que me deu motivo Toda vez Pra procurar O que sonhou Eu vivo Eu vivo Condenado e sem saída De um passado Que parece Não Você Não sabe De mim Você De mim Só não Queria Dizer Adeus Eu tinha tanto, eu não queria perder o que sempre foi meu Pois não há alguém que possa te amar Pois não há alguém que possa te amar Eu não queria dizer adeus Eu não queria perder o que sempre foi meu É que eu tinha tanto pra morrer Eu não queria dizer adeus Valeu